Fala galera, aqui eu aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, como prometido a revisão do Jorge Farrac Classic, isso mesmo, o Jorge Farrac Classic vai acontecer dia 10 de novembro e terá o ProDebate e a participação de Jefferson Santos, isso mesmo, o Jarrão da Darkness, e é mais um cara aí que vai representar o Brasil na categoria Open, na Open Bodybuilding, e vai fazer o ProDebate dele no Jorge Farrac Classic lá na Itália dia 10 de novembro. Então, como prometido, vou fazer a revisão e vou trazer pra vocês aqui alguns dos principais atletas que eu acredito que vão brigar pelo título e, principalmente, vou trazer os atletas que eu consegui informação, consegui fotos pra dar uma olhada. Mas, antes disso, gostaria de convidar vocês aí pra se inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo e ativar o sininho pra que a notificação chegue pra você ver o vídeo e deixar o like aí, galera. Vocês não estão deixando o like aí, eu tô ficando puto com essa merda, então vamos lá, deixem o like aí, sem zoação, deixa o like aí pra fortalecer o trabalho e se inscreve no canal, beleza? Então, vamos lá, vamos pro primeiro atleta. O primeiro atleta é Andy Presti, é esse cara aqui. Não conheço o atleta, eu não conhecia ele, mas pelo que eu pude olhar aqui no Instagram dele, a principal característica do Andy é isso aqui, é o condicionamento. Aparentemente, o Andy, ele entra muito bem condicionado, a gente consegue notar aqui pelas fibras que a gente vê no glúteo, isso aqui deve ser somente uma contração de glúteo e você já olha um condicionamento espetacular desse atleta. Olhando aqui ele de frente de costas, pra mim eu acho que falta um pouco de braço aqui, mas já tem um ombro legal aqui, o dorsal todo detalhado, a árvore de natal bem postada aqui e o glúteo muito bem fibrado, o condicionamento aparentemente muito bom. E caso ele se mantenha assim, ele vai conseguir aí, principalmente tá trazendo o que os árbitros querem, né? Depois do Mr. Olimpo, os árbitros querem realmente condicionamento, não é só o tamanho, eles não querem aqueles atletas com uma capa de água grande sobre a musculatura, eles querem realmente ver a definição, o condicionamento do atleta e isso o Andy Presti apresenta e apresenta bastante. Então, esse é o primeiro atleta, vamos logo pular pro segundo aqui e o segundo, pra quem acompanha o canal há muito tempo e deve conhecer é o Chris Pistolas, esse cara ele participou da mesma competição que o Rafael Brandão há um tempo atrás, acredito que no ProDebate do Rafael, também foi o ProDebate dele, eu cheguei a comentar sobre isso aqui no canal e naquela época eu disse que o Rafael Brandão ficaria à frente dele, foi o que aconteceu, o Chris ele posta muito imagens de atletas dele, acredito que sejam atletas dele, mas a gente tem algumas disponíveis aqui, você vê que a linha dele não é das melhores, eu particularmente não gosto, mas ele sempre tá bem condicionado e um detalhe que eu gosto de reparar nele é principalmente a demarcação do Sartorio, o Chris eu não tenho tanta memória de competições dele, mas pelo menos o que ele apresenta antes das competições é um condicionamento muito bom e ele consegue apresentar o Sartorio, que claro é um diferencial, além dessa cintura bem fininha e muito bem controlada, na categoria mais pesada a gente sabe que não era, antigamente não era recorrente essa cintura muito bem controlada e o Chris Pistolas ele consegue apresentar essa característica, o que dá um passo à frente a ele e eu acredito que esse passo vai ser necessário para que ele possa brigar para estar entre o top 8 e top 10 dessa competição. Então seguindo para o terceiro atleta aqui, é o André Aquazila, é mais um atleta que eu não conheço, vocês podem reparar, eu nem segui o cara e porque eu resolvi deixar ele aqui, porque eu acredito que seja mais um atleta que pode estar brigando aí para ficar entre os 8 primeiros e eu vou mostrar a vocês mais uma vez, essa imagem aqui você consegue notar, o cara tem um quadríceps muito bem pronunciado, tem ombros muito bons e isso aqui, a linha de físico, o controle abdominal, o controle da linha de cintura, isso aqui está se tornando cada vez mais importante na categoria pesada, você viu aí em 2018, esse ano o Sean Loden foi campeão em cima do Phil Heath, justamente por apresentar um condicionamento bom e uma linha de cintura muito bem controlada e aqui o André Aquazila, nessa pose de expansão de dorsal, ele aparenta nem ter cintura, uma coisa bem pequena, muito bem controlada e o quadríceps dele sempre muito bem pronunciado, não é à toa que o aplique dele é André Aquazila. O próximo atleta é o Igor Yellis, acho que é isso, o Igor Yellis, também não conheci o cara e eu trouxe ele principalmente porque nas fotos que eu vi aqui no Instagram ele apresenta um condicionamento legal e com um volume principalmente de pernas muito grande, a gente pode ver nessa imagem aqui por exemplo, o cara já apresenta um condicionamento legal e principalmente essas coxas aqui, as pernas muito bem pronunciadas e é mais um atleta que eu acredito que pode estar brigando aí pelo top 10 do Jorge Farrar Classic, aqui ó, dando uma olhada aqui, a cintura bem controlada aqui, o andorçal saindo bastante, de costas aqui, claro, podia estar um pouco longe aí, 16 dias antes né, mas é um andorçal boa, você já vê aqui a árvore de Natal, não tanto quanto esperado, mas pode ser o planejamento do cara, é um duplo bíceps de frente, ó, claro, as pernas dele chamam muita atenção, tem grandes braços também, expansão dorsal boa, e esse aí é o cara, ele até deixa aqui ó, pra vocês 16 dias, 4 dias com low calorias, em torno de 2.600 a 3.360 gramas de proteína, 110 a 150 de carbo e 80 de gordura, então, esse aí é o Igor Yellis, partindo agora para os mais conhecidos, temos primeiro o Clarence Davis, acredito que quem acompanha o fisiculturismo há mais tempo deve conhecer o Clarence Davis, é um bom atleta, é um cara que eu particularmente não acompanho tanto, mas é um cara que sempre está entre os grandes, sempre esteve pelo menos aí, tendo aparições com os grandes atletas, e é um cara que eu acredito que vai brigar sim pelo título do George Farrar Classic, é, uma coisa que o Clarence Davis tem, é também esse controle ó, da linha de cintura muito bom, porque ele tem uma dorsal muito grande e muito espessa, né, e pelo fato dele ter uma linha de dorsal muito grande, dá a impressão de que a cintura dele é bem fina, então fica uma linha de físico bem legal, e ele também tem ótimas pernas, o que dá um X shape, né, um formato em X que a gente pode olhar aqui ó, praticamente perfeito, e esse é Clarence Davis. Partindo para o próximo atleta, é um atleta que eu também não conhecia, mas fiquei bem impressionado, é o Adolf Buchardt, acredito que seja esse o nome, e porque eu trouxe esse cara, porque eu acredito que ele é um forte candidato ao título, por mais que ele não seja dos maiores, mas olha aqui ó, nessa competição por exemplo, ele apresentou esse quadrista extremamente fibrado, e eu tenho visto uns vídeos dele aqui, e que tem me deixado muito impressionado, e eu preciso dar esse play para vocês observarem e ver que realmente o cara é candidato ao título, porque ele vem com, por mais que não venha tão grande quanto os demais, mas ele vem num condicionamento muito bom e apresenta esse efeito wall no físico, que é essa quantidade de fibra que ele apresenta na coxa, então vamos dar uma olhada nesse vídeo dele posando aí na sua última competição, que foi o Dennis James Classic, que aconteceu lá na Alemanha, então se liga aí no cara, só dando uma pausa aqui ó, glúteo fibrando, posterior muito bem demarcado, e aqui o dorsal, a parte baixa, aquela parte que eu sempre falo, aquele degrau entre a parte baixa das costas e a lombar, e o cara apresenta tudo isso. E aí um dorsal agora bem detalhado, não dá para ver se o símbolo do play atrapalha um pouco, mas vocês podem ter noção só vendo isso aqui. E agora ó, o quadríceps muito, muito fibrado, é realmente o efeito wall do Adolf Bukar. E para fechar agora, vamos partir para o cara que eu acredito que vai brigar, pelo menos para estar dentro do top 2, top 3, que é o Samson Dauda. O Samson Dauda, eu tenho um vídeo somente dele aqui, eu tenho um vídeo comparando ele com o cara que é 8x Mr. Olympia, que é o Lee Raine, é um dos maiores Mr. Olympia da história. E porque eu acho que o Samson Dauda vai brigar pelo título, é porque o Samson, ele realmente lembra o Lee Raine, ele parece o Lee Raine, e ele tem uma característica muito boa, que é a linha de físico, e uma cintura muito bem controlada. Os outros atletas também têm, mas esteticamente o Samson, ele tem um físico incrível, entra muito bem condicionado, ele vende o seu pro-debate, eu acredito que seja somente a segunda competição do Samson como profissional, e eu acredito que ele já vai brigar pelo título, e com isso a classificação para o Mr. Olympia 2019. Se você não viu, vou deixar no final do vídeo aí, o card para você clicar e assistir, o vídeo que eu fiz sobre o Samson Dauda, isso aqui é uma comparação da pose, é meio que uma pose de tríceps, comparando o Samson com o Serge Nubret, que é mais uma fera do Old School. E você vê, olha, realmente parece, ele é um físico clássico, um clássico no sentido da Old School, com um pouco mais de volume, principalmente nas pernas, acredito que a diferença do Old School para cá é realmente o volume de pernas, na parte de cima a galera é muito boa. E é isso aqui que eu falei para vocês, e essa comparação com o Lee Raine, é o que sempre se fez com o Samson Dauda, e eu já fiz um vídeo especial comentando sobre essa comparação. E por essa linha de físico, por essa lembrança do Old School, e principalmente pelo Mr. Olympia de 2018, ter sido resolvido a partir da estética e do controle abdominal, eu acredito que o Samson Dauda aí, seja mais um atleta fortíssimo, e candidato ao título desta competição, do Jorge Farraclete, competição que o Jefferson, o Jarrão da Darkness irá participar. Então, acredito que brigando pelo título, nós teremos aí o Samson Dauda, teremos também o Adolf Buchan, e teremos também o Clarence de Wies, acredito que dependendo da maneira que o Clarence de Wies entrar, esses três aí podem estar brigando pelo título. Sobre o Jefferson, eu acredito bastante no Jefferson, mas também não posso comentar nada, porque se fosse comentar, era com o shape que ele apresentou no Amador, e que lhe rendeu o cartão profissional, então a gente vai ter que esperar ele se apresentar, ver o físico que foi apresentado, e aí poder fazer uma avaliação melhor. Mas aos Jefferson, meus sinceros, boas energias, minhas sinceras boas energias, meu, muito boa sorte para ele, acreditamos demais nele, queremos ver esse pró-debate, e estamos confiantes, estamos confiantes para que o Jefferson consiga fazer uma grande performance, e assim como o Rafael Brandão, deixar marcado aí na Pro League, o seu nome, fazer com que a galera toda lembre dele. Então é isso, Jeff, muito boa sorte, meu guerreiro, e galera, foi isso, revisão do Jorge Farraclás, que não esquece, se inscrever, para não perder nada, deixar o like aí, vou contar até três, vocês deixam o like, fechou? Um, dois, três, like, isso mesmo. E agora, se você quiser, compartilha aí com a galera, para eles verem, verem essa revisão do Jorge Farraclás. Então, se gostou, clique em gostei, e se quiser deixar algum comentário, deixa aí embaixo, que eu vou responder todo mundo, beleza? Então é isso, valeu, falou e fui!